Uma das maiores dúvidas que eu recebo de vocês é perguntando se é possível desenvolver web apps no Flutter Flow. E nesse vídeo eu vou te mostrar não só como é possível, mas vou também te explicar porque acredito que esse é o futuro de desenvolvimento de aplicativos. E antes de tudo, confere aqui o web app que eu construí no Flutter Flow em apenas 3 dias. Esse web app é um CRM, que é quando a gente tem que controlar e fazer a gestão dos nossos leads dentro de um time de vendas. Mas esse design poderia ser utilizado para construir qualquer outro tipo de CRM, ERP, um SaaS ou um painel dashboard. E nesse CRM a gente consegue ver, por exemplo, a quantidade de leads, ligações, todos os resultados aqui compartilhados. Temos aqui uma tabela também responsiva e o gráfico dentro do nosso painel. A gente também consegue ver em formato de Kanban quais são esses leads que estão chegando, também do meu time. CRM, aqui tem uma outra tabela, conseguimos ver as considerações, detalhes de colaborador, adicionar novos colaboradores e também verificar o nosso perfil para fazer edições dentro do perfil. Um ponto interessante desse CRM é que a gente consegue fazer aqui o menu retraído. Quando eu clico aqui, o menu se retrai e se eu clico de novo, ele volta. Além disso, nesse dashboard tem o modo Dark Mode, que a gente consegue trocar as cores num piscar de olhos dentro do Flutter Flow. E esse CRM também, ele fica todo responsível à medida que a gente vai diminuindo a nossa tela. Como por exemplo aqui, se eu for diminuindo a tela, ou por exemplo um tablet, ele vai diminuindo e se adaptando de acordo com o tamanho da tela. Até mudar outra forma de visualização aqui dentro do nosso CRM. E aqui para celulares também, o CRM ele fica responsivo e a gente consegue ter o menu hambúrguer, onde a gente vai trocar em cada aba aqui o nosso tipo de menu. E tudo arrastável de acordo com o dedo, e a gente consegue também fazer tudo o que a gente fazia antes, mas no celular. E além disso, de ter a parte web, a gente consegue publicar nas lojas oficiais, como sendo um aplicativo nativo para celular. Bom, e nesse vídeo aqui eu vou esclarecer tudo sobre web apps dentro do Flutter Flow. Nós vamos conversar sobre a tecnologia revolucionária por trás do Flutter Flow. Exemplos de web apps multiplataformas. Quando utilizar o Flutter Flow para o seu projeto de web app. E vamos entrar dentro da plataforma Flutter Flow para entender como é a criação do web app na prática. E dito isso, eu queria te dar boas-vindas ao NoCode Startup. Eu me chamo Matheus Castelo e aqui ensinamos como criar aplicativos lucrativos sem saber programar. E se inscreve no canal se você se interessa por conteúdo de qualidade dentro do mundo no code. Para entendermos o potencial de inovação de web apps dentro do Flutter Flow, a gente tem que entender a sua origem, que é o Flutter. E você sabe o que é o Flutter? O Flutter é um pacote de ferramentas que nasceu como objetivo de ser um framework para desenvolvimento de aplicativos multiplataformas. Ou seja, no mesmo ambiente de desenvolvimento, a gente constrói aplicativos nativos para Android, iOS, web e também para desktop. Essa tecnologia foi criada pela Google e está causando uma grande revolução no processo de desenvolvimento de aplicativos a nível mundial. O fato de a gente conseguir construir aplicativos multiplataformas com o mesmo código é simplesmente sensacional. Pois na prática a gente consegue utilizar o mesmo desenvolvedor, a mesma equipe de desenvolvimento para construir o mesmo app que vai funcionar em várias plataformas diferentes. Dessa forma é economizado muito dinheiro no processo de desenvolvimento e além disso as equipes conseguem entregar muito mais rápido um aplicativo pronto que vai funcionar em qualquer plataforma. E para quem não sabe, o Flutter tem como base a linguagem de programação Dart, que é uma linguagem que foi criada pela Google também lá em 2011. Além dessa revolução fora de série que o Flutter tem causado, a tecnologia também não para de crescer. O Flutter tem crescido de forma muito acelerada ao longo dos anos. Para você ter uma ideia, hoje já temos mais de 700 mil apps na Play Store feitos em Flutter. E muitas grandes empresas do mercado estão começando a aderir ao Flutter como sua tecnologia principal, que é um exemplo bem conhecido. O banco Nubank é um exemplo de empresa que utiliza o Flutter como sua tecnologia. O Nubank há poucos anos atrás fez a transição para o Flutter por conta da sua alta velocidade de desenvolvimento, versatilidade e grande suporte da comunidade Flutter. Depois desse processo, Nubank ficou 30% mais rápido no desenvolvimento e integração de código da plataforma. Um outro case de sucesso é a Quinto Andar, que também optou pelo Flutter por conta da sua agilidade de desenvolvimento e melhor experiência para o usuário. Essa transição resultou em melhores notas avaliadas pelos clientes dos aplicativos da Quinto Andar lá na Play Store. E nós temos muitos cases de sucesso, como por exemplo a Toyota, a BMW e até o Alibaba, que utilizam o Flutter como sua tecnologia. Se você estiver interessado, pode entrar no site do Flutter e ver todos os cases de sucesso de empresas que utilizam a ferramenta. E logo, com todo esse crescimento e grandes empresas utilizando, está mais que provado que o Flutter veio para ficar. E como eu já comentei, o Flutter Flow é baseado na tecnologia Flutter. E tudo que a gente constrói nessa plataforma no Code, tem como base o Flutter e o código Dart por trás da plataforma. Logo, todas as melhorias que vierem para a ferramenta no Code Flutter Flow, elas têm que vir antes para o Flutter. À medida que o Flutter vai evoluindo cada vez mais, o Flutter Flow ganha maior potencial de inovação dentro da ferramenta. E a excelente notícia é que o Flutter está evoluindo muito rápido, abrindo as portas para a inovação dentro do Flutter Flow. E antes da gente entrar no assunto de web apps, já deixe seu like e comente aí se está curtindo esse vídeo de Flutter Flow. Anos atrás, o Flutter nasceu com o objetivo de integrar o mesmo código de Android e iOS. Mais recentemente, o web entrou na jogada, possibilitando o Flutter de também construir web apps muito inovadores. E os projetos web de Flutter não param de crescer. Para você ter uma ideia, o número de sites desenvolvidos com Flutter mais que dobrou no último ano. Entretanto, para desenvolvimento web, Flutter não é visto como a melhor opção e performance comparado a outras tecnologias de desenvolvimento. Mas a boa notícia é que o jogo está mudando. Recentemente, Google anunciou grandes mudanças e melhorias para a tecnologia Flutter, trazendo metas ambiciosas para o framework em 2023. Alguns dos resultados anunciados já trouxeram uma melhoria de 42% na velocidade de aplicativos web construídos em Flutter. E no último grande evento da Google, eles trouxeram grandes metas para o Flutter. Como por exemplo, trazer maior performance para web apps no Flutter, garantir escala para esses projetos, ter maior gama de integrações APIs nativas e também projetos em Flutter poderão ficar até 3 vezes mais rápido. Isso por conta com as diversas melhorias que estão por vir nesse ano, em junção do Flutter e Dart com o WebAssembly, que trará muita performance para os projetos web. Bom, de forma resumida, o Flutter está crescendo rapidamente e tem muita inovação que está por vir nos próximos meses e também nos próximos anos. Isso vai deixar o caminho totalmente livre para o Flutter Flow construir web apps muito inovadores dentro da plataforma. E com certeza, esse é o futuro da criação de aplicativos, onde com o mesmo código, a gente vai conseguir construir aplicativos para celular e para web com alta performance. E tudo isso junta com a grande revolução no code de democratizar o desenvolvimento de aplicativos para qualquer tipo de negócio. E eu queria trazer alguns exemplos de aplicativos web construídos em Flutter Flow. Para você ter uma ideia, a gente pode construir qualquer tipo de app. Por exemplo, um dos apps construídos pelo líder de design, Flutter Flow, o Andrew, ele está desenvolvendo uma loja virtual com a funcionalidade de conseguir adicionar produtos ao carrinho e também ter todo esse controle no carrinho para ir para o checkout. E tudo feito para a web com o Flutter Flow. Mas vem aqui comigo que eu quero te mostrar alguns outros exemplos que tem aqui dentro da plataforma. Esse app aqui é um exemplo de app de gestão de documentos e gestão de propostas. Então ele tem animações aqui bem interessantes e além disso ele tem uma integração com inteligência artificial para a gente conseguir ter uma ajuda na construção de propostas aqui para o nosso aplicativo. Esse é um app bem bonito, construído na web app e também responsível para celular. Um outro exemplo é esse app aqui de chats. Aqui a gente consegue ter um feed, como se por exemplo fosse uma rede social. Então a gente pode fazer posts nessa rede social. Tem a opção de dark e também de light mode dentro desse app aqui. Vou voltar para dark e a gente consegue também ir nos chats e começar a conversar com qualquer pessoa que a gente quiser aqui nos nossos contatos. Então podemos dar uma olhada nos contatos e iniciar uma conversa com essas pessoas aqui dentro desse web app. Também responsivo para celular. Um outro app interessante que tem na Marketplace de Flutter Flow que você pode ir lá e copiar é um app de dashboard que a gente consegue ter os resultados aqui do dash, a gente consegue ter uma tabela aqui também, a gente consegue gerenciar nossos cursos e também a parte do perfil. Então nesse app a gente consegue fazer várias coisas e está tudo pronto. Se você quiser utilizar, ele também é responsivo para celular. Deixa eu mostrar aqui, ele já se encaixa de novo no celular para a gente conseguir utilizar em qualquer dispositivo. E como eu já tinha mostrado, temos o app do meu code que a gente consegue ter todos os gerenciamentos dos nossos leads. Também você pode usar esse app para qualquer tipo de SaaS. Esse app aqui eu ensino passo a passo dentro da formação Flutter Flow. Se você tiver interesse, dá uma olhada no link que vai estar aqui embaixo para construir esse aplicativo passo a passo e conseguir construir aplicativos bem bonitos, visuais e responsivos, seja para tablet ou para celular. E é incrível como o Flutter Flow traz muita inovação. Então esse app aqui, esse mesmo app que é para o web, a gente vai conseguir publicar nas lojas oficiais e utilizar sempre esse mesmo front-end. E volto a dizer que essa é uma revolução que veio para ficar. Bom, e também muita gente pergunta quando utilizar e quando não usar Flutter Flow. Ou seja, quais tipos de projetos é recomendado usar essa ferramenta? O Flutter Flow é indicado para qualquer tipo de software ou aplicativo em geral. Principalmente quando esse projeto vai ser compartilhado em multiplataformas. Ou seja, você quer ter um aplicativo nativo junto com um projeto web nativo. O Flutter Flow é indicado para qualquer tipo de SaaS, software as a service, e você quer construir para o seu negócio ou nicho específico. Além disso, como eu já comentei, você pode utilizar o Flutter Flow para qualquer tipo de CRM ou também um RP para uma empresa. Construindo o Code com o Flutter Flow acaba sendo bastante indicado para ferramentas internas. Plataforma de gestão, plataforma de controle de dados, ou por exemplo, algum dashboard, algum painel, que vai ser super indicado utilizar o Flutter Flow. Nós na NoCode Startup não recomendamos Flutter Flow para projetos simples, como por exemplo um website ou uma landing page. justamente porque esses projetos não são necessariamente um software, ou seja, tem todo um front-end em conexão com back-end, toda uma lógica de negócio. Se você usar Flutter Flow, vai ter uma curva de aprendizado maior e vai estar usando uma bala de canhão para matar uma mosca. Para criar um site start como uma landing page, a gente recomenda outras ferramentas. Se você tem interesse em saber quais são essas melhores ferramentas, comenta aqui embaixo que a gente faz só um vídeo para construção de sites e landing page NoCode. E no momento atual, como eu já expliquei no começo do vídeo, o Flutter Flow ainda está no caminho da melhora da performance para aplicativos web. Então já melhorou muito e nesse ano com certeza vai ter uma grande inovação para projetos web em Flutter. Além disso, a arquitetura SEO para projetos em web não é otimizado para Flutter. Mas também volto a dizer que com essas melhorias que estão sendo aplicadas nesses próximos meses e anos, tudo vai ficar melhor, inclusive performance e SEO. E para finalizar esse vídeo, eu queria te mostrar na prática como é por dentro de um projeto web Flutter Flow e algumas teorias por trás da construção responsiva dentro do Flutter Flow. Eu entrei aqui em nosso web app. Se você quiser aprender a construir esse web aqui passo a passo, totalmente responsivo para web e para celular, está lá na nossa formação. São mais de 4 horas de conteúdo sem enrolação. Beleza? Então comentando aqui, nós temos a nossa versão mobile, mas quando eu consigo aumentar a minha tela aqui, eu já consigo aumentar e ver que o aplicativo vai se adaptando. Já apareceu o nosso menu para tablet. Ele vai se adaptando para qualquer tipo de tela. Inclusive, quando a gente chega aqui na tela de web, os elementos também já vão se organizando de acordo com esse formato da nossa tela. Opa! Cresceu muito aqui. Então eu posso aumentar aqui, diminuir aqui um pouco e conseguimos ver todos os tipos de menu e como esse app está sendo construído. E para construir de forma responsiva, a gente tem algumas formas. Uma delas é mudar todos os elementos que estão aqui dentro da nossa tela aqui. Então esses cards, por exemplo, eles só aparecem no modo de desktop. Quando eu vou lá para o modo de celular, por exemplo, iPhone aqui, vou colocar. Aqueles cards somem e aparecem outros tipos de cards. Por quê? Eu estou fazendo uma duplicação dos elementos. E aqui, um grande diferencial do Flutter Flow é que quando você duplica elementos, ele não vai carregar dados dos mesmos elementos quando carregar uma tela. Então, por exemplo, se o usuário está no desktop, só vai carregar os dados que o usuário está vendo. Quando o usuário estiver no celular, só vai carregar os dados por trás do celular. Isso é bem importante porque acaba tendo maior performance no front-end com o nosso back-end, com o nosso banco de dados. E aqui, se a gente voltar lá para o computador, você pode perceber que os meus elementos, eles conseguem ir se adaptando à tela à medida que eu vou diminuindo aqui. Então, eles não têm um tamanho, uma largura fixa, né? Eles vão se expandindo e diminuindo de acordo com o que eu mudo na tela. Essa forma aqui é um modelo que eu deixo meus cards no formato de expansão. Dessa forma, os elementos, como por exemplo, containers, eles vão se adaptando de acordo com o tamanho da tela. E a gente usa bastante na construção desse app. Para construir designs expansivos, uma outra opção que também é explicado no curso, a gente consegue utilizar layouts dinâmicos, como por exemplo, se eu for aqui embaixo, ó, no tamanho da largura e da altura dos meus elementos, eu consigo deixar dinâmico. Então, se eu vir aqui, eu posso vir em condicionais e eu crio uma condicional para deixar esse valor dinâmico. Ou seja, eu falo para ele assim, ah, o tamanho da tela é desktop? Então, esse elemento vai ser de um jeito. Ah, o tamanho da tela é celular? Então, esse elemento vai ser de outro jeito. Então, dessa forma, eu consigo construir qualquer coisa, porque quando chega no celular, o elemento pode mudar o seu tamanho, a sua largura, de acordo com as regras que você colocou aqui. Então, essa é a segunda forma de a gente conseguir construir usando condicionais. Além de duplicação e de condicionais, a gente tem um outro elemento aqui que chama Wrap. Com esse elemento, a gente consegue colocar um bloco do lado do outro. E quando a tela vai diminuindo, os elementos se agendam e vão indo para baixo. Então, dessa forma, também o design fica responsivo. E é uma outra possibilidade de a gente construir componentes que vão se adaptar a vários tipos de tela. E aqui dentro desse projeto, eu construí cada página aqui separada, né? A gente tem o dashboard, a gente tem o leads, o time. Temos tudo também em dark mode, né? Como eu já tinha mostrado aqui. A gente consegue deixar o app aí todo em dark mode. E também a gente constrói os elementos, os componentes separados de acordo com cada tipo de tela. Então, se eu vir aqui também, eu vou ter meus tipos de menu, como eles vão estar. A gente faz também as tabelas aí responsivas, que elas vão se reorganizar de acordo com vários tipos e tamanhos de tela. Então, quando eu vou aumentando aqui a tela, ela vai ficar de um jeito. Se eu for diminuindo, algumas colunas vão sumindo para deixar o meu componente também responsivo, de acordo com o tamanho da tela. Então, aqui, dessa forma, o componente, ele só fica aparecendo aqui, esses formatos. Além disso, outra coisa que eu queria comentar é que é muito fácil a gente conseguir publicar os nossos aplicativos na web. Então, aqui no Flutter Flow, de forma gratuita, a gente consegue publicar nosso app, né? Só que vai ficar com o domínio do Flutter Flow, com a imagem aqui do Flutter Flow também. Se você quiser, no plano Pro, você consegue colocar seu domínio próprio, colocar aspectos aqui de SEO. A gente também construiu o aplicativo PWA, que a gente consegue fazer aqui no Flutter Flow. Então, tem vários detalhes que a gente consegue fazer no plano Pro, mas fica bastante fácil aqui. Em questão de minutos, você já tem o seu app publicado na web e de forma totalmente funcional, né? E o mais impressionante de tudo é que, de forma super facilitada, você pode vir aqui no mobile e conseguir, com apenas um clique, colocar seu app aqui na App Store e na Play Store. Aí, tudo de uma forma nativa. Isso aqui é no plano Pro, mas vale muito a pena. Bom, espero que tenha ficado claro pra você o potencial da revolução que o Flutter e o Flutter Flow estão causando dentro da comunidade de criação de aplicativos. E também toda a força que o Flutter tem vindo pra construir web apps e a gente consegue publicar esses aplicativos, e não só na web, mas também de forma nativa no Android, também em iOS. E volto a dizer, caso você queira construir passo a passo o seu aplicativo web, dá uma olhada aqui no link da formação, que tá tudo bem explicado e bem organizado. Deixe seu comentário aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, a gente vai responder todos os comentários. E te vejo no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho